Vou falar para você os top 10 anos de saúde empresariais com atendimento nacional com o menor reajuste em 2024. E você não vai acreditar quem é o primeiro lugar. Fala pessoal, eu estou muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia. Mais um vídeo do canal da Compare Plana de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Sou Daniel Cesar, consultor de planos de saúde. E hoje vamos falar sobre os top 10 com o menor reajuste em 2024. Fique ligado que essa informação pode fazer toda a diferença na sua escolha. Então já aproveita também para deixar o seu like, se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Começando pelo topo da lista, listando pelos maiores reajustes para os menores, para que você esteja totalmente informado. E no décimo lugar vai ficar com a Porto Saúde, com reajuste de 24,90. E no décimo lugar, Bradesco Saúde, com 23,79% de reajuste. Em oitavo lugar temos a Sul América, com 24,76%. Em sétimo lugar, a Mil, com 23,40%. Em sexto lugar, a Care Plus Saúde, com 23,28% de reajuste. Quinto lugar, Unimed Nacional, com 23,0% de reajuste. Em quarto lugar, Golden Cross, com 22,70%. Em terceiro lugar, Grupo Natre da Vintermédia, com 21,94%. Em segundo lugar, a UMINT, com 19,69%. E em primeiro lugar, a Seguros Unimed, com 16,70% de reajuste. Você já sabe a colocação que ficou o seu plano de reajuste? Quer fugir do reajuste alto em 2024? Vem contar no plano. Sem perder a qualidade do seu atendimento com os consultores da corretora mais bem avaliada do Google. A Compare Plano de Saúde e aproveite nossas ofertas e descontos no valor da primeira mensalidade. Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. A Compare Plano de Saúde e a Corretora mais bem avaliada do Google.